Foi no dia 19 de maio em Espera Feliz, Minas Gerais. Pra quem conheceu o Marcelo, não só como artista, previante profissional, jornalista, conhecia a gastronomia, conhecia o esporte, homem muito sensível, um cara tremendo amigo, a saudade e a homenagem de toda a galera do Domingão, de Franco Melo, Charles Gavin, o nosso Nando Reis, Paulo Miclo, Sérgio Brito, Tony Belotto, e vão sentir muita mais, muita saudade do grande amigo Marcelo Frober. Olha o Marcelão. Tudo bem? Aproveita bastante a pesadinha. Obrigado. Espero que vocês gostem. A chegada deles. Simão Moura é uma característica dos Titãs. Valeu. O que é isso? Boa noite. Boa noite. Isso. Tô filmando, mas depois... Atendendo aos fãs. Fique à vontade. Valeu. Dá tempo. Sempre esse sorriso, Marcelão, ela sempre se rir. Legal, legal, legal. Isso. Show. Para você que, razoavelmente inteligente, está percebendo que são imagens feitas por um cinegrafista amador, que nos enviou, esse cinegrafista que enviou para nós essas imagens. Último show dos Titãs, com o Marcelo Frommer, da cidade Espera Feliz, Minas Gerais, 19 de maio. Olha o Marcelão aí. Compositor de melhor categoria. Grande músico. Uma figura humana. Mil estrelas. Tremendo músico. Compositor de vários sucessos do Titãs. Muito querido no meio esportivo. Jogadores, jornalistas, sempre adoravam o nosso Marcelo Frommer. Como crítico de gastronomia, conseguiu muito respeito em São Paulo e, principalmente, um jeito diferente de escrever. Uma maneira diferente de abordar o assunto. Música Música Com essas imagens, a saudade e a homenagem de toda a galera do Domingão a Marcelo Frommer. Marcelo Frommer fazia uma caminhada quando aconteceu o acidente. O guitarrista sofreu traumatismo craniano. Passou por uma cirurgia que durou quatro horas. O músico está em coma. Ele, apesar do Hospital das Clínicas ter todas as condições de tratar do guitarrista, ele deverá ser transferido para o Hospital Sírio-Libanês. Isso porque o médico que o acompanha, o neurocirurgião Hector Navarro, é daquele hospital. E a polícia ainda não tem pistas do motoqueiro que atropelou Marcelo Frommer e fugiu sem prestar socorro, Mônica. Adriana, há mais informações sobre o local onde o acidente aconteceu? Uma região escura da cidade? Alguma consequência do racionamento de luz, da falta de iluminação? Olha, Mônica, Marcelo Frommer foi atropelado na Avenida Europa, esquina com a Rua Portugal. Esta região, uma rua, é uma região bastante arborizada, mas pessoas que estiveram lá ontem à noite, exatamente no local do acidente, informaram que a esquina está bem iluminada, apesar do racionamento de energia. Apenas dois postes estariam apagados na Avenida Europa. Mas o guitarrista, ele costumava correr todos os dias nessa região dos jardins, sem usar aqueles chamados refletores de luz nas roupas. Ontem, por exemplo, ele estava correndo apenas de shorts e tênis, sem camiseta. Inclusive, foi internado no Hospital das Clínicas, sem identificação. A gente volta aos estúdios do Fala Brasil. O músico foi atropelado ontem à noite na região dos jardins, na zona sul da capital paulista. Segundo informações da irmã, Marcelo Frommer costumava correr pelas ruas dos jardins todos os dias. E ontem, ele tinha um jantar marcado para as 10 horas da noite com a namorada. Como ele estava demorando muito, a namorada ficou preocupada, procurou a polícia. E pela descrição, a polícia disse que um homem estaria internado no Hospital das Clínicas. Este homem foi atropelado por uma moto, teve traumatismo crâniano e várias fraturas pelo corpo. Mas a confirmação de que era mesmo o Marcelo Frommer só veio por causa de uma tatuagem que o guitarrista tem no braço. Na madrugada, Marcelo Frommer passou por uma cirurgia para tentar evitar um inchaço do cérebro e para que não ocorra a expansão do edema. O repórter Fabrício Batalini acompanhou a movimentação aqui no Hospital das Clínicas durante toda a noite. Familiares e amigos de Marcelo Frommer se dirigiram para o hospital logo que souberam do acidente. A namorada Karen e os integrantes dos Titãs, Paulo Miklos e Sérgio Brito, chegaram primeiro. Arnaldo Antunes, que fez parte do grupo, também foi saber notícias do amigo. No começo da madrugada, o pai do músico, ainda bastante abalado, falou sobre a cirurgia. Ele tem um hematoma imenso na cabeça e é isso que estão tentando aliviar. Ele foi atropelado por uma moto e está internado no Hospital das Clínicas em São Paulo. Segundo os médicos, o quadro dele é irreversível. Um novo boletim só vai ser divulgado às três da tarde. Nós falamos aqui do Instituto Central do Hospital das Clínicas, onde continua internado em estado gravíssimo o músico Marcelo Frommer. Um dos integrantes do grupo Titãs foi atropelado ontem à noite, quando fazia a Cooper na Avenida Europa, na região dos Jardins. Ele foi operado durante a madrugada para descompressão craniana. Estava um inchaço muito grande na região do crânio. E ele continua internado na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital das Clínicas. Amigos, parentes e também todos os integrantes do grupo Titãs permanecem no hospital neste exato momento. Agora há pouco foi divulgado um comunicado da família, agradecendo a solidariedade de todos e também pedindo que as pessoas continuem rezando para a recuperação de Marcelo. O próximo boletim médico será divulgado às seis horas da tarde. Os Titãs cantaram o antigo sucesso para se despedir do amigo. Era dia claro quando o corpo deixou o Hospital das Clínicas. O cortejo atravessou a cidade em silêncio. No velório, a bandeira do time do coração. Fez muito parte da minha vida assim, sabe? Saudade e também indignação. Como alguém pode atropelar a pessoa e ir embora, deixar assim? Representantes da religião judaica trataram de esclarecer ainda no velório uma controvérsia a respeito do local do enterro. Disseram que houve um mal entendido e que a religião não proíbe o enterro de judeus doadores de órgãos em cemitérios israelitas. Foi uma decisão da família. Não há impedimento judaico nenhum. Os companheiros do Titãs incentivaram a doação de órgãos. Escreveram sobre isso numa carta de despedida que leram ontem. Assim como os órgãos do Marcelo sobreviverão nos corpos de outras pessoas, a arte dele continuará na música e no espírito dos Titãs. A namorada de Marcelo Fromer, Karen Kupfer, passou o tempo todo ao lado do corpo. Eu vou terminar aqui dizendo uma coisa que ele sempre falava pra todo mundo. Luz. Muita luz. No início da tarde, uma cena dolorosa. Os filhos mais novos, Max, de 5 anos, e Alice, de 7, chegaram. Eles moram em Portugal e só hoje souberam da morte do pai. Ficaram alguns minutos no colo da avó e saíram. Pouco depois, chegaram os companheiros da banda. Às 4 horas da tarde, um momento de intimidade. O velório foi fechado para os fãs e jornalistas. Lá dentro ficaram apenas os parentes, os amigos e os companheiros do grupo Titãs. Uma hora depois, a cerimônia do enterro. Uma despedida comovente. Os seis Titãs disseram adeus cantando. E Marcelo Fromer foi embora sob o aplauso de todos. Um momento de metals chegou uma vez. Um momento pra teres! Um momento azul ficou tão das pedido. Um momento azul ficou totalmente jovem. Uma vez que weremos m onto os인을 e os chefes Pippa pla arado com o de alles.